Deus tem coisas grandes com o menor Deus tem seus mistérios com o menor Ele enxerga diferente, confunde muita gente Deus não vê a aparência, nem a cor, nem posição Deus tem coisas grandes com o menor Que ora com a boca lá no pó Deus não mexe com o soberbo exaltado prepotente Deus sempre honra o menor O menor não aparece, é Deus quem aparece nele O menor não se engrandece, é Deus quem engrandece ele O menor não se oferece, é Deus quem apresenta ele O menor é dependente do Deus que habita nele O menor é perseguido, mas Deus dá escape a ele O menor é humilhado, mas Deus o vai e exalta ele E quem mexe com o menor, esquece que ele tem dono E que vai se ver com ele Deus tem coisas grandes com o menor Deus tem seus mistérios com o menor Ele enxerga diferente, confunde muita gente Deus não vê a aparência, nem a cor, nem posição Deus tem coisas grandes com o menor Que ora com a boca lá no pó Deus não mexe com o soberbo exaltado prepotente Deus sempre honra o menor Oh glória Tchau